Você quer ver detalhes desse projeto de interiores de uma suíte com um banheiro totalmente desenvolvidos no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o projeto que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica e esse é o Explorando Projetos, onde nós mostramos resultados de alunos que transformam horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion com a metodologia da oficina criativa. E no vídeo de hoje eu vou mostrar detalhes dessa suíte que foi desenvolvida pelos alunos do estúdio Mavi através do método do mapa da eficiência. E esse é um projeto premiado, já que ele ganhou a categoria de melhor ambiente suíte no Mapa Academy Awards, que é o Oscar da oficina criativa na edição de 2024. E aqui eu estou então com o arquivo de Revit aberto e como vocês podem ver, aqui a gente tem todo o ambiente da suíte juntamente com a parte aqui do closet e depois aqui a gente vai ter então o banheiro. Inclusive, aqui do lado a gente tem o restante desse apartamento, que eu mostrei no vídeo passado todos os detalhes desse ambiente integrado. E agora eu vou acessar então as pranchas para ver os detalhes desse projeto. Vou começar então aqui com a isométrica 3D e aqui a gente já consegue visualizar diversos detalhes. Então notem que toda essa cabeceira, ela é estofada, inclusive ela tem esse detalhe em curva desse lado e depois essa mesma curva acompanha desse outro lado através de um painel em MDF. E aqui a gente consegue inclusive visualizar que nesse projeto em específico tem diversas curvas em diversos locais diferentes. Então aqui a gente consegue também visualizar essa mesa, que possui então esse detalhamento do tamponamento curvo e o mesmo acontece depois aqui na parte dos armários, onde a gente tem esse detalhe que é curvo aqui em cima de um muxarabe criado em todos esses armários. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais detalhes em relação a isso. E agora eu vou acessar essa outra vista com a isométrica que a gente consegue então visualizar um outro ângulo desse quarto. E por aqui dá para visualizar então o detalhamento que foi feito com esses MDFs que dão esse efeito aqui em toda a parede. Inclusive aqui a gente consegue visualizar mais esse detalhe em curva na porta. E também aqui, onde a gente tem então esse pilar, foi criado esse efeito aqui, onde a gente tem então uma curva, outra curva e aqui a gente tem uma fita de LED inserida, que vai dar então o efeito de uma luz indireta por aqui. Depois a gente vai ter também aqui essa outra vista, onde a gente consegue visualizar esse espelho, seguindo então essa mesma regra aqui de toda essa parte dessa parede. Bom, vou acessar então agora a parte da planta baixa. E nessa planta baixa a gente consegue inclusive ver o detalhamento dessa parte da iluminação, onde a gente vai ter então aqui essa fita de LED. E eu preciso dizer para vocês que essa parte da representação da luz já sai de forma automatizada no momento que nós inserimos a fita de LED por aqui. Nessa planta baixa nós também conseguimos visualizar em detalhes como que está disposta então aqui a cama e a parte também aqui da escrivaninha. Agora vou vir aqui para as outras vistas. E aqui a gente consegue ver então as elevações dessa parte da suíte. Então aqui nós temos a primeira elevação. E eu preciso dizer para vocês que todos esses textos que nós temos aqui não são exatamente textos, onde a gente vai lá e escreve cada vez. Então aqui no Revit, quando nós inserimos, por exemplo, aqui as chapas de MDF desse armário, elas já vão ter ali a informação que elas têm um material específico. E depois a gente vai usar então o que a gente chama de identificadores por aqui que vão puxar essas informações. Então se por acaso eu vier aqui e trocar essa chapa de MDF por um outro MDF, já vai alterar isso de forma automatizada. Vou mostrar aqui um exemplo rápido para vocês. Então se por exemplo eu vier aqui e entrar aqui dentro dessa vista, notem que aqui a gente tem esse MDF Carvalho Natural da Agora Rápis. Agora se eu vier aqui, selecionar essa porta e alterar qual é o tipo de MDF, notem que vai ajustar automaticamente esse identificador. Então posso simplesmente clicar aqui, vir aqui nas propriedades e agora vou digitar Alecrim. E vai aparecer então o MDF na cor Alecrim também da Agora Rápis. e fiquem olhando aqui no momento que eu for trocar. Então vou clicar aqui. E quando eu faço isso, então já atualizou automaticamente o identificador. E se por acaso você ainda não sabe, quando nós trabalhamos em Revit, nós trabalhamos com base num modelo único. Então isso significa que essa alteração que eu fiz nessa vista em específico, refletiu por todo o modelo. Então se eu vier agora aqui na vista 3D e visualizar aquela peça, ela está aqui agora no MDF Alecrim. É importante salientar que todos esses MDFs podem ser ajustados com muita facilidade e que também existe uma biblioteca de materiais onde a gente consegue visualizar uma lista com todos esses materiais dos MDFs. Então quando eu acesso os materiais através da aba Gerenciar e Materiais, vai abrir então o navegador de materiais. E aqui a gente tem o que a gente chama então de Biblioteca de Materiais, onde nós temos aqui diversas bibliotecas com os MDFs. Então por exemplo aqui no MDF da Duratex, nós temos todas as linhas e aqui já estão então configurados todos esses materiais. E quando eu clico, por exemplo, aqui em um desses materiais, já vai ter então toda a configuração de como que ele vai aparecer graficamente, qual a cor que a gente vai conseguir visualizar. E aqui nessa parte da identidade, é que vai ter então esses dados que acabou de aparecer por ali no identificador que é atualizado de forma automática. E eu preciso dizer que todas essas bibliotecas aqui foram desenvolvidas pela equipe da Oficina Criativa. Bom, vou fechar agora aqui. E vou seguir aqui explorando esse projeto. Só vou dar agora um Ctrl Z para voltar então ao MDF, que de fato é esse imobiliário. E agora eu vou vir aqui para as outras vistas. Então aqui a gente tem outras vistas dessa suíte. e depois a gente vai ver então a parte do Closet. E por aqui nós temos essa isométrica 3D. E nessa vista nós conseguimos ver detalhes de como funciona o Closet, inclusive com essa parte do Muxarabe, onde a gente tem então esses cheios e vazios de forma trançada por aqui. Vou ver agora aqui a outra isométrica. E por aqui, além de a gente conseguir visualizar todas essas portas, a gente consegue já visualizar também a parte interna desse armário e também os detalhes aqui da escrivaninha. E aqui na planta baixa, nós conseguimos visualizar como que funciona a disposição desses armários. e inclusive visualizar que por aqui, essa parte do armário, ela tem uma profundidade menor em relação a essa outra parte aqui, já que a gente possui um shaft passando por aqui. Depois, nas vistas, nós vamos conseguir então visualizar esses armários. e eu preciso dizer que essa simbologia que mostra o sistema de abertura é feita de forma automatizada a partir do momento então que a gente define que essa porta vai ser de abrir. Inclusive, essa indicação aqui também é feita de forma automatizada. Aqui nós temos também as gavetas e também tem essa parte aqui com as prateleiras. Na outra vista, a gente também consegue visualizar mais alguns detalhes desse closet. E por fim, nós temos aqui as outras vistas para conseguir ver todos os detalhes desse projeto de interiores. Agora, eu vou mostrar para vocês os detalhes do banheiro que faz parte dessa suíte. Vou mostrar primeiramente então a parte aqui da vista e aqui a gente tem uma vista perspectivada. Então, aqui no Revit, nós conseguimos gerar além das vistas isométricas que nós visualizamos até agora, o 3D, também é possível criar vistas perspectivadas. Então, aqui a gente já consegue visualizar como que funciona esse banheiro onde a gente vai ter aqui então a parte das bancadas e lá atrás a gente tem então essa banheira. Depois, nós temos aqui mais uma perspectiva e agora a gente tem as vistas isométricas onde a gente consegue então puxar todos esses dados por aqui. Nessa vista, nós conseguimos ver detalhes da banheira que tem então toda essa parte aqui com o seixo rolado, os vasos que estão dispostos por aqui, a parte do misturador que nesse projeto em específico é o misturador de piso e também toda a paginação dos revestimentos que nós conseguimos fazer de forma personalizada aqui no Revit. Vou vir agora aqui para a outra isométrica e aqui a gente consegue visualizar então uma outra perspectiva desse banheiro onde aparecem os detalhes aqui da penteadeira. Depois, na ampliação, onde nós temos então a planta baixa, é possível então visualizar todos esses detalhes, inclusive a indicação de cada uma das vistas que fazem parte desse detalhamento. Depois, aqui nós temos por fim as elevações que mostram todos os detalhes desse banheiro, inclusive desse detalhe da caixa acoplada que fica embutida nesse projeto. Aqui também é possível visualizar esse chuveiro de teto e também detalhes da paginação desse revestimento, que nesse caso é um revestimento da Porto Belo. Vamos seguir então agora aqui para a outra elevação. E nessa elevação é possível a gente então visualizar detalhes da marcenaria, inclusive aqui do pistão que está embutido dentro desse armário. E também a gente consegue ver aqui que esse espelho possui uma iluminação indireta através de uma fita de LED que está ali na parte posterior do espelho. Certo, pessoal? Agora eu quero saber o que você achou desse projeto e se você quer ver o restante dele com essa parte aqui desse ambiente integrado com cozinha, estar e jantar, eu gravei um outro vídeo mostrando tudo isso em detalhes. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar então o link direto para você continuar assistindo a série Explorando Projetos. Vou ficando por aqui, até mais!